Foi a avaliação de carcinogenicidade e mutagenicidade pelo método computacional e métodos em círculo. Então, eu estou aqui para falar um pouco sobre a avaliação de risco toxicológico do século XXI, não só de agrotóxico, mas vai para qualquer produto químico. Pode passar? O ser humano, hoje, ele vive exposto a produto químico diariamente. Então, nós temos o produto químico da indústria petroquímica, diesel, gasolina, querosene e os derivados de petróleo. Nós temos os agrotóxicos, nós temos os medicamentos, que são substâncias que também são produtos químicos. Nós temos cosméticos, tintas de cabelo, cosméticos de beleza, etc. E também produto domiciliar. Isso significa o quê? Que o ser humano está exposto a produto químico diariamente, não só a agrotóxico. E segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 25% das doenças podem estar relacionadas à disposição a qualquer produto químico. Pronto, pronto. Então, o que a gente costuma dizer, isso já desde o século XVI, século XV, né? Em que o Paracelso dizia, não existe diferença entre a substância tóxica e a não tóxica. A dose vai fazer a diferença. Por exemplo, se eu tenho inserção renal ou eu tenho inserção cardíaca, se eu tomar muita água, eu vou morrer intoxicada pela água. O Paracetamol, que é um medicamento usado para a febre, né? Se eu tomar 200mg por quilo em uma única dose, eu faço uma hepatite fulminante de dois dias e eu morro. E se eu tomar 60mg durante três dias, quatro vezes ao dia, eu também vou ter uma hepatite fulminante. A gente vê isso na época da dengue, por abuso do uso do Paracetamol, né? Então, é importante que a gente saiba que tudo é veneno. A diferença entre o veneno e o medicamento é simplesmente a dose. Próximo. Então, o que é intoxicação? Intoxicação é uma manifestação clínico-laboratorial da interação entre o produto químico qualquer com o seu organismo. Mas como que isso acontece? Eu tenho um produto químico aqui nessa mesa, eu chego perto dele, eu vou estar intoxicada? Não. Para que isso aconteça, tem que ter o quê? Eu tenho que ter uma dose interna de absorção. Essa substância tem que entrar no meu organismo através de alguma via. Isso a gente vai ver o quê? Há na avaliação de risco. Pode passar? Então, como é que eu posso, vai acontecer uma intoxicação no meu organismo? Simplesmente o contato de uma substância vai me causar intoxicação? Não. Eu preciso ter o quê? Uma via de exposição. Que via é essa? Pode ser a pele, pode ser a inalatória, pode ser a via oral. Ou a via hidradérmica, ou a via intramuscular. Eu preciso ter uma via. Só a via, não. Essa via, ela tem que ser uma via cuja absorção seja adequada. Por exemplo, a gente pega muita criança que quebra termômetro, termômetro e gole aquele termômetro assim do mercúrio. Aquele mercúrio na forma metálica, líquida, ela não é tóxica por via digestiva. Por quê? Porque ela não cai na circulação sanguínea. Então, ela pode comer 10 mercúrios de termômetro que não vai ter intoxicação, porque aquela via digestiva não absorve. Por exemplo, se ela ingerir metilmercúrio, que é um mercúrio na forma orgânica, que a gente já viu na mata, já viu várias, né, do garimpo. Esse mercúrio orgânico, uma vez ingerido, vai cair na minha circulação sanguínea, porque vai ser absorvido e vai causar uma intoxicação aguda. E pode também ser crônica, dependendo do tempo de exposição. Então, basta eu ter a via? Não. Eu tenho que ter uma via de absorção adequada. A pele, por exemplo, é uma que protege a gente, tinha a absorção de várias substâncias. Se não fosse assim, as pomadas, os cremes e os cosméticos causaria intoxicação sistêmica o tempo todo. E, além disso, tem que ter uma dose interna. O que é isso? Não só entrar no meu organismo, mas ele tem que estar dentro do limite, do nível, né, sanguíneo, que vai chegar ao órgão. E, naquele órgão, vai fazer um efeito, um efeito a nível tessidual e a nível celular. Então, não basta eu ter a toxicidade do produto. Isso é uma avaliação de risco. A gente começa por quê? Pelas três tripés de como ocorre, de entendimento de como ocorre a intoxicação. Próximo. Então, nós temos o quê? A via cutânea, o trabalhador tem que se proteger. O trabalhador rural não é diferente do trabalhador de uma petroquímica, não é diferente do trabalhador de um laboratório de análise clínica, de um hospital. Ele tem que se proteger. Por quê? Porque ele usa produto químico. Então, ele tem que proteger sua pele, sua respiração, não pode se alimentar. Quer dizer, as boas práticas de aplicação de produto agrotóxico, de produto químico, ele tem que seguir igual a qualquer trabalhador, né? E também a STNA em 31. Próximo, por favor. Então, como garantir a segurança de um produto para a saúde humana? Através da avaliação de risco toxicológico e o quê? E o gerenciamento desse risco. Próximo. Então, seguindo, né, o fluxodrama da avaliação de risco, que é padronizado pela Organização Mundial de Saúde, e que todas as agências reguladoras de produto químico, não só de agrotóxico, como de medicamento, como de cosméticos, qualquer produto para consumo humano, ele tem que seguir esse fluxodrama. Através de pesquisas validadas, ele tem, são quatro etapas. Primeiro, identificar o perigo, ou seja, daquelas substâncias que não ocorrem no organismo, não é patotóxico, não é crotóxico, é carcinogênico, não é mutagênico, isso é toxicidade. Como que isso ocorre? Qual é a via de exposição? Qual é a dose interna? E se essa dose é suficiente, o tempo de exposição para causar o dano, e daí vai caracterizar o risco. Próximo. Cinco minutos tem que ser rápido, né? Então, a identificação do perigo para as normas regulamentadoras, tanto para agrotóxico, quanto para medicamento, ela tem que seguir esses estudos de toxicidade aguda, crônica, carcinogênicidade, mutagênicidade, neurotoxicidade, teutogênicidade, perotoxicidade reprodutiva, o movimento que ele chutou é dólar. Então, hoje, atualmente, pelas normas internacionais, e a Anvisa segue, nenhum produto pode estar no mercado se tiver uma dessas características. E os agrotóxicos, que a gente vê muito no trabalho brasileiro, em trabalhos epidemiológicos e introspectivos, são agrotóxicos que já são banidos no país e no mundo inteiro. Os carcinogênicos não são mais utilizados nos organos clorados. E são substâncias que ficam no ambiente durante anos. O Ministério da Saúde mesmo tem o passivo ambiental na cidade dos meninos do Rio de Janeiro, e ainda tem organos clorados até hoje. Então, se você for lá, chegar lá e fizer uma análise de organos clorados, vai encontrar, e eles eram carcinogênicos, e são carcinogênicos. Eles foram banidos do Brasil e do mundo inteiro. Então, hoje, não só, como o Brasil exporta muito produto, agrícola, ele tem que seguir as normas internacionais. Então, isso é uma avaliação de risco toxicológico. Próximo. Daí, aqui é o tripé. O meu doutorado foi na primeira base da avaliação de toxicidade. O que é isso? Esse método computacional é simplesmente pegar nas estruturas coletorais substâncias que têm a mesma característica química e estrutural, comparar com aquela que já tem estudos anteriores, e ver quais são as toxicidades semelhantes dentre elas. A partir do método computacional, você vai para partir para os estudos in vitro, que são estudos em células. São estudos que você vai utilizar culturas de células de vários órgãos. Esse depois parte para animais, e aqui quando é medicamento, estudos clínicos e humanos, e depois epidemiológicos. Uma observação. Esses estudos aqui, todos eles, têm que seguir a norma da OSCB, os guias da OSCB, que é a organização para cooperação do desenvolvimento econômico. Hoje, os guias da OSCB estão sendo seguidos e exigidos para qualquer regulamentação, tanto nos Estados Unidos, como no Canadá, como na União Europeia e no Brasil. O Brasil, ele não é signatário, mas ele está seguindo, ele é membro, não é signatário, mas ele é membro, convidado da OSCB. Então, a gente olhar os trabalhos, isso faz com que, numa avaliação de risco toxicológico, a gente quer verificar se aquele trabalho, se aquela pesquisa está dentro dos critérios de validade. não é qualquer porcaria de análise de animal ou mal feita, se for as práticas de laboratório, sem criar um guia, não pode ser aceito como referência para regulamentação. Além disso, os estudos epidemiológicos, para avaliar risco toxicológico, o que está sendo recomendado e aceito nas agências reguladoras, são estudos prospectivos, ou seja, aquele que parte da exposição acompanha as pessoas ao longo do tempo. Por exemplo, o cigarro, hoje sabe-se do mal de vício. O cigarro, por quê? Porque os estudos foram prospectivos e não é prospectivo. Isso por quê? Porque os fatores múltiplos de exposição são enormes. Por exemplo, nós temos medicamentos que são carcinogênicos. O metotrexate, os antifilioterapicos, a acetioprina é carcinogênica. Hoje nós temos o cigarro, uma doença de causa de câncer, hoje temos o álcool, temos bactérias que são carcinogênicas. Então, a gente não pode simplesmente achar que o passado, sim, faz uma avaliação. Então, vamos rapidinho, só para a gente poder... Acabou, estou acabando. Próximo. Então, aqui é uma recomendação dos estudos de expansão ocupacional, tem que ser prospectivo com o quê? Com a mix, com o pilotoamento do trabalhador, com a análise da substância, e identificar, não adianta eu falar os agrotóxicos, por quê? Eu tenho que identificar que tipo de agrotóxicos. E para a gente, mais um pouquinho, só rapidinho, aqui então, só para a gente ter uma ideia, os agrotóxicos não fazem parte da lista de principais produtos carcinogênicos da Organização Mundial de Saúde, atualmente, porque os carcinogênicos foram validos. Próximo. Nós temos aqui que o consumo de álcool e de cigarro e de fumo são os maiores causadores de câncer. Próximo. Nós temos bactérias, temos vírus que causam câncer, nós temos radiação ionizante, temos punição atmosférica, esses aqui são os fatores de risco, alentados pela Organização Mundial de Saúde em 2017. Então, falar que os agrotóxicos são a causa de câncer no mundo, isso não é mais verdade, porque eles foram o mais lindo do Brasil e do mundo inteiro. E para terminar, já que eu não posso falar mais do que... Já faltaram os cinco minutos? Mais três. Ah, os três únicos, né? Agrotóxicos, os quatro, são quatro dos agrotóxicos, só para... Pode ir para o último, para falar, lembra? Aqui, gente, é só para mostrar a vocês que é o mapa de câncer no mundo inteiro. O Brasil, o Uruguai, que é pequenininho, ele tem mais incidência de câncer do que no Brasil. A Europa, o Mestre Europeu, aqui, muito mais incidência de câncer do que no Brasil. Canadá e Estados Unidos também, então, nós estamos tão cheios de câncer assim. Pode passar só um último lá, por favor? Não vai ver mesmo. Ah, pode, posso, posso. Próximo. Aqui, só para mostrar para vocês, só um pouquinho antes, que o trabalho feito pela Agência Canadense de Carcinogenicidade mostrou que os trabalhadores rurais, os trabalhadores, os agricultores, a causa de câncer principal, pois vai ser o próximo. É o quê? A radiação solar, vapores de diesel e particulados de madeira. Ele não... Ah, o canal, o estudo canadense de avaliação de carcinogênese e exposição ocupacional não mostra a exposição dos agricultores em relação à agrofórdia. e para terminar, pux, lá embaixo, lá pux.